Saudações a todos amigos, estou aqui com um novo vídeo de Cativeiro. Pode juntar-se a nós subscrevendo o meu canal para futuros episódios. Não é muito difícil pressionar o botão vermelho abaixo, a maioria dos espectadores está assistindo sem se inscrever e não tem conhecimento disso. Em termos de ser um pouco de apoio, eu ficaria muito feliz se você se inscrever e gostar do vídeo, vamos começar o vídeo imediatamente, meus bebês. O que nos espera no episódio 297 de Redemption? O que acontecerá nos novos episódios da emocionante série Cativeiro? Orhum consegue superar as dificuldades neste caminho recusando a vida sem ira. Orhum, que não tinha paciência para suportar, completou todos os preparativos para o casamento. Ele quer se casar com Hira o mais rápido possível, fugir daquela casa e construir uma vida feliz. Desconhecendo esta situação, a Fifi tem pontos de interrogação em sua cabeça sobre Nurcha por enquanto. Mas quando souber do casamento de Orhum e Hira, ficará nervoso. Eu não acho que a Fifi vai deixar Orhum e Hira facilmente. Isso revelará algo como surpresas de Natal novamente. Por que a Fifi nunca pode suportar tal derrota? Por favor, assista ao vídeo até o final para descobrir o que você está curioso. Enquanto Orhum e Hira estavam em sua jornada matrimonial, por outro lado, começaram a ficar curiosos sobre o rio Neva. Por que o casamento de Orhum e Hira coloca uma vara em todas as armadilhas do Neva? Portanto, é um facto que a Neva também fará algo num curto espaço de tempo. No entanto, desta vez Neva fará todos os seus planos em conjunto com a Fifi. De qualquer forma, uma palavra é suficiente para atrair a Fifi para você. Olhe para Neva a Fifi, Hira matou meu irmão, agora como você vai concordar com este casamento? Orhum, como o meu irmão, deixa a Hira ficar com o meu brinquedo. Depois dessas palavras, será como se águas sangrentas fossem derramadas pela cabeça de a Fifi. A Fifi tentará impedir o casamento sem tomar decisões saudáveis com este pedaço de bolo. Por favor, inscreva-se no meu canal para novos episódios da série Bondage que chegam às telas todos os dias da semana. Portanto, agora a questão é saber que tipo de plano a Fifi irá preparar. A Fifi está tentando arruinar a vida de seu filho por uma questão de teimosia. Por outro lado, é um grande erro para ele acreditar no Neva, mas esta é uma questão diferente. Agora a Fifi vai tomar algumas medidas para evitar este casamento. Mas eu não acho que a Fifi vai ficar calmo agora. A Fifi, ardendo com o fogo da vingança, escolherá a Hira como o primeiro alvo. Em primeiro lugar, com a Hira, vai casar-se com o meu filho por dinheiro. Ele vai tentar ferir o seu orgulho dizendo que o senhor está a fazer tudo pelo nome de Mirhanli. Porque ele sabe que Hira é humilde e as palavras o tocaram. Ao fazê-lo em a Fifi, ele quer escondê-la sob coação. O jogo de a Fifi colocará o bastão de Orhum neste jogo. A Fifi voltará a recuar para o seu próprio canto, mas desta vez não voltará a ficar de pé confortavelmente e passará para o seu segundo passo. A propósito, aqueles que querem que os enganos de Neva sejam revelados, por favor, gostem do vídeo. O segundo passo de a Fifi pode ser prejudicar Hira antes do casamento. Todos na mansão têm medo de um vida. É por isso que a Fifi usa este poder para envenenar a Hira com refeições pré-casamento. No entanto, Musa, que viu o plano de a Fifa com antecedência, será novamente o príncipe cavalo branco do amor de Orhum e Hira. Mesmo que tenha medo, ele dirá esta situação a Orhum instantaneamente. Orhum, por outro lado, evitará estas situações num curto espaço de tempo, fazendo a intervenção necessária. Há duas últimas coisas que a Fifi fará. A Fifi usará seus homens para criar um grande jogo para evitar que este casamento aconteça desde a raiz. A Fifi tentará suspender a candidatura de Orhum usando as suas ligações. E o próximo passo que ele dará é que ele sabe o tempo todo que não ama Hira. É por isso que ele pode perder a sua Hira antes do casamento. Então, o que acontecerá nos novos episódios da série Bondage agora? Em primeiro lugar, não se esqueça de assistir ao vídeo até o final para descobrir o que lhe interessa com a série Cativeiro. No entanto, não importa o que a Fifi faça, Orhum fará o seu melhor para que este casamento aconteça. Porque Orhum está a tentar alcançar os seus sonhos. É por isso que ele já tomou a sua grande decisão. Orhum não tem mais força e paciência para suportar. Orhum decidiu de forma extremamente decisiva. Orhum quer ser pai em breve. A decisão de Orhum será repentina em Hira. Um bebezinho serviria muito bem para Orhum e Hira de qualquer maneira. Desta forma, o amor de Orhum e Hira será renovado. Além disso, Orhum está cansado de tudo o que está acontecendo e quer o único herdeiro de sua herança. A propósito, Neva sabe decentemente o que vai acontecer com ela agora. Quando Orhum e Hira se casam, ele percebe que Orhum não o manterá na mansão por muito tempo. Por outro lado, ele acha que Orhum e Hira se mudarão para uma nova casa. Esta é também uma maneira de interferir com todos os planos da Neva juntos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para novos episódios da série e bondagem. Não se esqueça de aprender os detalhes assistindo ao vídeo até o fim. Enquanto isso, o que acontecerá no amor de Nursha e Kenan? Após os recentes acontecimentos, a Afif chegou aos factos sobre Kenan e Narsa. Não creio que Afif, que soube agora desta situação, deixe Kenan e Nursha em paz. No entanto, Orhum fará o seu melhor para evitar que esta situação toque Nursha em Kanaan enquanto se apodera desta situação. Afif, que vê Orhum por detrás deste amor, já se retirará. Por que ele não tem poder para lutar a partir de uma segunda frente? Muito em breve, o casamento de Kenan e Nursha se tornará uma realidade. Por que a primeira centelha de amor começou? E o plano nefasto do Neva? Neva sempre liderou seu próprio caminho com calúnias e mentiras. Ele continuará com a mesma lógica agora. Mas agora ele não está sozinho. Haverá Perian queimando com o fogo da vingança ao seu lado. Perian, que veio à mansão por dinheiro desde o início, perdeu a filha nesta estrada. Agora ele vê Hira como responsável por tudo o que está acontecendo. Perian, que viu os olhos de Neva fixos em Orhum, ganhou uma oportunidade de vingança. Ao ajudar o Neva, ele está a tentar perturbar o Hira. Por que a destruição de Hira é uma vitória para Perian? No entanto, a estadia de Perian na mansão terminará muito em breve. Além disso, Perian pensa que se Neva assumir a mansão, ela ganhará três ou cinco coisas com a mão. Então ele também está de olho no legado de Orhum. E as notícias surpreendentes que aguardam a Hira? Por outro lado, o peso dos factos será pesado para a Hira num futuro próximo. Por que ele vai chegar à família que perdeu? Será aprendido que Hira Kenan, que alcançou a verdade graças à Nursha, é seu irmão. No entanto, neste momento difícil de Hira, Orhum não a deixará sozinha. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para novos episódios da série Bondage. Não se esqueça de escrever um comentário sobre a nova sessão. Enquanto Hira caminhava na praia com um vestido de noiva branco, o vento tocou seus cabelos, Orhum a acompanhou. Esperando que ela se integrasse ao mar, nossa série nos lançou em novos eventos. O que acontecerá nos novos episódios da série Cativeiro agora? Orhum está cansado dos acontecimentos que estão a acontecer agora. Tendo tomado sua decisão, Orhum quer consumar seu casamento com Hira em pouco tempo. Portanto, ele superará todos os tipos de obstáculos que enfrenta. Ela está tentando ganhar uma herança carregada carregando seu bebê usando Neva Orhum, que devolveu as ações com suas próprias mãos. Sabendo que Hira é o único obstáculo para alcançar Orhum, Neva fará o possível para evitar este casamento. A propósito, não se esqueça de escrever um comentário sobre o novo episódio da série Decapitation. Orhum e Hira, que partiram para completar esta história de vida que começaram, conseguiram superar os obstáculos. Depois de muito tempo, Hira está segura nos braços de Orhum. Orhum, que quer construir uma casa com Hira, tem de superar desafios difíceis. Neva, que quer impedir Orhum e Hira de construir uma casa, continua a organizar jogos sujos antes do casamento. Não vês? Ele tem perturbado a paz desde o dia em que chegou à mansão. Prejudica Orhum, polui o apelido de Demirhanli. Quanto tempo mais aguentará a Hira? Ele derramará gasolina no fogo apoiando as palavras de Neva Imperiã. Por outro lado, Orhum deveria abrir os olhos agora. Caso contrário, se esta situação continuar, o Afifi extremamente zangado pode fazer qualquer coisa. Que aqueles que dizem que Orhum e Hira deveriam ter um bebê como o vídeo. Por favor, não se esqueça de se inscrever no meu canal para assistir aos novos episódios da série Bondage, onde a tensão está aumentando. Estarei convosco todos os dias com novos conteúdos. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal.